Fala galera, bem vindos a mais uma live aqui no PRAPTOR GAMING Seguimos com a nossa série do Pokémon Fire Head Random no Zlock Lembrando pra vocês que pra quem participar do chat e quiser saber as regras é só digitar Exclamação Pokerules, com Arce E pra quem tá assistindo a gente no Youtube Bom, as regras são as seguintes, eu só posso capturar o primeiro Pokémon de cada rota Eu tenho que dar um apelido pra ele, se ele morrer ele tá fora da batalha Essa run tá completamente randomizada, tanto itens quanto Pokémon E os Pokémon dos treinadores estão com 15% a mais no level deles, tá? Dificultando um pouquinho o jogo pra gente Bom, o que que fizemos? Como você pode ver aqui embaixo, a gente já completou as insignias até Cinnabar Já temos a insignia do Vulcão Então já temos a insignia do Blaine aqui em Cinnabar Já capturamos o Articuno, que pra gente era um Entei Inclusive eu só posso colocá-lo no meu time E bom, esse jogo tem uma parte a mais, né? Ele tem essa parte dessas ilhas... Como é que chama essas ilhas aqui mesmo? Ilha 1, ilha 2, ilha 3... Tem um nome aqui dessas ilhas, eu já vejo o nome pra vocês É... e... Essa parte eu nunca joguei, porque na outra vez que eu joguei o Pokémon Firehead Nas outras duas vezes, na verdade Eu... Não, nada disso que eu queria fazer Eu pulei essa parte Gente, eu passei Cinnabar, ignorei e fui direto pra Palet Veridian terminar o jogo Então eu não joguei essa parte, eu não sei o que acontece aqui Eu sei que é uma ilha com vários Pokémon, eu não sei se tem treinadores Ih, eu queria pegar o Entei pro meu time Bom, tudo bem Então vamos lá, a gente pega ele depois A gente não vai usar nada por isso aqui Bom, e é o que a gente vai fazer agora A gente vai explorar essa parte Da ilha Eu nem sei como a gente anda por aqui Então imagino eu que seja surfando Eu imagino que isso aqui foi alguma brincadeira, né? Alguma coisa relacionada com as Ilhas Laranjas, né? Que era da saga de Índigo ainda, né? No anime A God Among Man Muito obrigado pelo follow Aqui, se a gente olhar Ó, um island Two island Three island Mas não tem rota no meio Bom Vamos pra cá Mountain Amber it is Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? Sim, por favor. Seia! Caralho, sobreviveu! Nossa, ainda arregaçou. Muito bom, muito bom. O nosso time está bem diverso, até com os moves também, no FIFA é um time legal. Esse Pokémon a gente vai poder capturar. Tentar não matá-lo. Vamos lá. 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 E aí Brow 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 Hit him only K Lombra Vemga Lombra . A gente vai morrer nessa cara aqui. Então vamos a escar perder nossa rap dash. Electricity power has been weakened. Firepower. SkillSquare 3D Gaming. Philippus Flip. Anconcon. Muito obrigado pelo host. Muito obrigado pelo host, meus amigos. Muito obrigado. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vai a luta. Que lindo. Basta! Não tenho Rock Smash! Bom, mas todo mundo é Pokémon de Água aqui agora! Basta! Não podemos perder nenhum Pokémon! Que bom! Nois! Ok, ok! Todo mundo curado! Não podemos capturar esse Waymar! Porque já capturamos um Pokémon nessa rota que foi o Hitmonlee! Só tem Hitmonlee aqui! Porcelain! Tem um level bom aqui, né? Pra fazer um grind, se precisar! Aqui, já fui! O cara quer descansar na natação e quer lutar Pokémon, cara! Comprar! 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 Dois! Quero! Por favor! Comprar! 8B3TQ, Dup59! Muito obrigado pelo host! Muito obrigado pelo host! Quando meu canal não ta online ele ta reprisando alguns shows ou ta hosteando esses canais que são parceiros nossos, então se você não segue o canal não esqueça de dar um click no follow aqui em baixo, é grátis, e se você segue o canal e vê que a gente não ta online ta assistindo esses canais, dá uma olhada lá, são canais bem diversificados assim como a gente, e bem legais, canais parceiros nossos acerta! Batalha dupla né, pra ir os dois uma vez por favor! Muito bom! Casal fitness ai... Pior combinação que podia acontecer foi essa dai! Dois pokémon de água contra dois pokémon fraco a água, fogo e pedra! Ah sim sim! Ah sim sim! Tchau! Tchau! Não pode ser, tem que sair de três mano! Muito bom, muito bom. Deu do mundo, Gerson. Podia atacar ele mesmo, né? Boa! Boa! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom time. Obrigado, Gerson. Achei que era batalha dupla de novo, aí os dois de uma vez, não? Não sabia que tinha treinador aqui não, pra mim era só... Só o bokemo selvagem. Deu do saco! Muito bom! Bom, ainda estamos saudáveis. Somos healthy, estamos saudáveis. Um pedaço aqui tem umas florzinhas, não sabia não. Muito bom, muito bom. Gengar! Era pra gente ter um Gengar, né? Se essa slime não tivesse... Falecido. Boa! 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 E.... ... Não posso matar ele. Vamos usar um kick attack que não vai funcionar Muito bom Agora sim eu mato ele Muito, muito bom Eu não sei nem falar o nome do Pokémon que eu mato ele Special attack Que ataque físico meu amigo Ele até poderia ter dado um belo dano em mim Se ele tivesse uma psíquica forte contra Poison Muito bom Ex-surfada lá 4x aqui Suava aço de dano pra ele Steal bug Snizzle é Ice Não é só a evolução dele Não é só a evolução dele A evolução dele Cacete, esqueci o nome da evolução dele O que eu acho que eu adoro eu vou fazer Não é só a evolução dele Não é só a evolução dele O que eu acho que eu vou fazer É só a evolução dele A evolução dele Não vou me dar uma olhada. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Poison Fang é questão de você ficar ligeiro Swimmer Maria, não sei como é que ela está nadando de sainha, né? O Jonetar não cabia no Sprite, aí fizeram ele assim É só os Pokémon Pistolaço também Então um Dragonite, um Garchon Salamence? Caralho, que medo da porra Não, não vai matar, né? Vai dar 22 de dano Nossa, véi, não, não posso perder o Enterprise não Puxa forte, véi Acho que nós ficamos mais forte Senhora Muito bom Receba Ah, é psíquico, né, também Não é só os Lombronar, o Lombronar também é psíquico, então Esse Crunch aí, arregaça Cacete 5 Pokémon Ficar lutando pra sempre Não foi muito efetivo Não foi muito efetivo, deu pra ver mesmo Pessoal, sejam bem-vindos ao live Pessoal, sejam bem-vindos ao live Muito obrigado pelo follow Muito obrigado pelo follow, meu amigo Seja bem-vindo ao canal Tá pegando um pouco de vento, né? Chaco A gente não morre, véi Pupita 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 aster Pupita Pupita sob訴 Pro Britt Coopda Coopda Urgurr Coopda 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 Foi Coopda Coopda O Coopda Na Daí a Cesar ou Cat Cesar né? Stave super efetivo, segredo do jogo Stave super efetivo, com level maior Cara, 90% de chance de uma hit knockout Isso em qualquer jogo de Pokémon Óbvio, eu não to contando PVP competitivo né? Porque ai você tem... Itens... EVs... Enfim, ai você pode mudar um pouco essa... Alguns moves de buff e debuff